Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa semana nós vamos conversar sobre a biografia do São Francisco de Assis, escrita pelo Chesterton. O Chesterton já é uma figurinha conhecida aqui no canal, e se você já teve a oportunidade de entrar em contato com a literatura do Chesterton, você já sabe que fusão maravilhosa deve ser o Chesterton escrevendo sobre uma figura ainda mais fantástica, que foi o São Francisco de Assis, e é exatamente isso que você encontra nesse livro, você encontra um cantinho quentinho pra você sentar e se aconchegar, e às vezes o Chesterton até fala pra gente, minha filha, eu sei que você quer chorar, então pode chorar, pode chorar que eu te conforto, então zero quebra de expectativas com relação a essa biografia, mas vamos conversar um pouco mais sobre algumas problemáticas, e nós também vamos conversar sobre a biografia do São Francisco de Assis, que é o extremo oposto, feita pelo Herman Hesse, então aqui a gente tem o São Francisco visto pela ótica de um católico, e o Herman Hesse, eu não sei qual é a religião dele, mas definitivamente ele não deve ser um católico, porque as formas de descrever a vida do São Francisco de Assis entre esses dois autores são tão diferentes que parece assim, que estamos falando de outra pessoa. E pra tentar resolver esse problema de, enfim, o mesmo santo sendo descrito de forma completamente diferente por dois bons autores, eu chamei a minha ajuda, um livro que não é uma biografia do São Francisco de Assis, mas é um livro que faz uma análise entre a relação do São Francisco de Assis e da natureza, escrita pelo Roger de Sorrow, esse aqui é um livro mais técnico, mais acadêmico, ele faz parte da minha pesquisa com relação ao assunto meio ambiente, e é um livro que consegue, enfim, clarificar algumas coisas com relação a essa figura que veio pra modernidade de forma bastante conturbada. Então, pegue aí o seu café, o seu vinho, eu já imagino que vocês devem querer saber o que a gente vai conversar sobre no vídeo de hoje, pra variar só um tiquinho, eu tô tomando um café de novo e bora lá. Bom, primeiro, eu quero começar pelo começo, que é mais ou menos o começo que o Chesterton explica pra gente aqui nessa biografia que ele pretende fazer. Olha só, o livro do Chesterton e do Heimer Hess são menos biografias e mais o ponto de vista de cada um desses autores com relação à vida e ao significado do São Francisco de Assis. Com relação às biografias expressamente ditas, nós temos biografias modernas boas do São Francisco de Assis, e nós temos as primeiras biografias feitas pelos santos católicos um pouco depois da vida dele, porque o São Francisco de Assis, em pessoa, ele não deixou nada escrito, nada além de um poema maravilhoso que nós teremos a oportunidade de ler ainda nesse vídeo. Além dele não ter deixado nada escrito, ele era mais ou menos como Sócrates, ele era contra deixar coisas escritas, ele era contra você basear a sua fé em livros, em estudos, em universidades, então a gente criou um problema, um entrave, mais ou menos o mesmo entrave que aconteceu com Sócrates, e esse entrave foi resolvido por pessoas que compuseram a ordem do São Francisco de Assis, contando, falando sobre as histórias que eles se lembravam sobre ele. Então é claro que essas histórias acabam sendo conflitantes. Então muitas coisas que aconteceram na vida do São Francisco, a ordem de acontecimento acaba sendo um pouco nebulosa e muda a depender da pessoa que você esteja conversando com ela aqui através do livro. Então, por exemplo, o episódio central da vida do São Francisco de Assis, que é o momento em que ele resolve se converter de fato à sua ordem, na verdade o momento no qual ele escuta o chamado de Deus e esse chamado o leva frente a um tribunal para ser julgado por um bispo, ele varia aqui. Então o Chesterton diz que é por um motivo e o Herman Hesse diz que é sobre outro motivo. Então vamos ter isso em mente porque isso será necessário aqui para esclarecer algumas coisas nesse vídeo. Mas eu quero começar conversando sobre a introdução necessária ao São Francisco de Assis, que é uma introdução que o Chesterton faz. Vamos lá. Quando a gente fez aquela saga de demônios na sua garagem, do domínio do Tom Holland, bom, aquele foi um livro que tirou muitas pessoas da escuridão, eu inclusive, e é um livro que de forma recorrente acaba reaparecendo porque ele nos traz, em uma perspectiva histórica cristã, figuras com o São Francisco de Assis. Então se você já leu o domínio ou se você já viu aquela série, você sabe que na época que o São Francisco de Assis viveu, que é mais ou menos 1100, 1200 d.C., nós estamos falando de um período onde nós já tínhamos ali mil anos de cristianismo. Mas mais do que isso, nós já tínhamos mil anos de um catolicismo que já estava muito bem consolidado. Então vamos lá. Depois do nascimento de Cristo, nós temos 300 anos de perseguição aos cristãos, a gente chama de igreja primitiva isso, dos cristãos primitivos, até a conversão do imperador Constantino, e a partir daí você tem as formas com que o catolicismo e consequentemente o cristianismo se espalhou através da Europa. As formas bem intrigantes que isso aconteceu em um período de queda do Império Romano, em um período onde as tribos pagãs e as tribos bárbaras estavam inundando ali a Europa. Mas tudo isso já tinha acontecido. No momento em que o São Francisco de Assis vive, e ele vive na Itália, numa região chamada Úmbria, então ele nasce numa cidade chamada de Assis, nós já temos a Igreja Católica muito bem consolidada no Império Sacro... no Sacro Império Romano Germânico. Perdão, errei o nome aqui. Só que olha só, o que o Chesterton diz é que é o seguinte, imaginem que você está tentando criar uma nova forma de raciocínio, uma nova forma de religião que pauta desde o primeiro momento da vida de uma pessoa até o fim da sua vida, em cima de algo muito bem pré-constituído que é o paganismo. E qual que é a base do paganismo? A base do paganismo é o culto à natureza. Então, a maior parte dos deuses pagãos estavam vinculados a essas entidades que representavam certas forças da natureza. Então, o paganismo tem uma relação muitíssimo próxima com os elementos naturais. Inclusive, pessoas que resgatam o paganismo aqui para a modernidade, como o Marquês de Sade, que é um dos autores que nós exploramos lá na Academia Bocó, no módulo 2. Quem fez o módulo 2 da Academia já sabe o quanto isso é problemático, para dizer o mínimo. Então, essas pessoas resgatam, inclusive, uma espécie de moralidade, uma espécie de dizer o que é certo e o que é errado, de acordo com as leis da natureza. Então, é esse o nível de força da natureza lá nos primórdios do paganismo. E, bom, isso foi explorado ao máximo ao ponto de você ter coisas extremamente cruéis como o Imperador Nero, o Imperador Romano Nero, mandar crucificar 300 pessoas, tacar piche, 300 cristãos especificamente, tacar piche na entrada de Roma e deixar essas pessoas queimando lá, fora todas as outras barbaridades promovidas pelos pagãos. Então, o que a gente precisava era quebrar com esse negócio que durava milhares e milhares de anos. Uma das principais formas que o cristianismo achou para quebrar com isso foi a separação. foi a criação dos mosteiros, esses mosteiros que eram ilhas no meio desse mar pagão, esses mosteiros que foram os responsáveis por conservar grande parte da cultura romana, veja bem, e grande parte da cultura cristã, inclusive, foi desenvolvida dentro dessas regiões bem cercadinhas e criou-se um mito de que, para que você pudesse cultivar uma vida de cristandade, você precisava se separar da própria criação divina, porque essa criação divina, até do simples baratinha até o mais bonito pássaro, estaria corrompida pelo pecado. Olha só, uma das coisas que esse livro aqui, que se propõe ser um pouco mais técnico e um pouco mais acadêmico, escrito pelo Soro, diz, é que essa é uma visão preconceituosa desse período inicial, desse primeiro milênio, olha só, porque é preconceituosa porque foi repercutida inicialmente pelo Edward Giban, que escreve o Declina e Queda do Império Romano, que é um grande livro de história, é um livro lido por todos os europeus que estavam querendo estudar a história daquela época, e lá ele diz que sim, existia essa resistência entre os mosteiros e a natureza e tudo, e aí todo mundo sai papagaiando a mesma coisa que o Giban dizia, mesmo sem grandes provas materiais com relação a esse assunto. E bom, mais recentemente, com acesso maior a essa produção feita pelos mosteiros, descobriu-se que não foi bem assim não, partindo do fato de que os lugares nos quais os mosteiros eram escolhidos para serem instalados eram lugares com uma natureza natural belíssima, e nisso um fio foi puxando o outro e aí acabou se descobrindo que existia sim certo tipo de tradição, de contato e de valorização da criação, o que se você pensar e puxar um pouco assim pela sua cabeça, era algo meio lógico de ser esperado você valorizar algo que foi criado pelo Deus lá Todo-Poderoso. Só que bom, ainda que você não acredite que isso foi um mito, ainda que você continue acreditando naquela visão tradicional de que aquele período das trevas foi um período onde o homem se afastou da natureza de forma muito radical e além de se afastar do culto da natureza, ele também se afastou do culto aos próprios homens e os homens se afastaram entre si, o Chesterton diz que esse afastamento teria sido necessário para você quebrar, para você romper com aquela tradição pagã que havia sido exacerbada ao extremo. Então, para você conseguir superar o paganismo, você precisava de fato se afastar da natureza, se afastar da criação, só que você cria um problema com isso, olha só, a gente já tem mil anos que isso está sendo feito, então é um período muito longo de hibernação, é um período de jejum muito grande e era necessário porque, olha só, fui muito tempo de paganismo, então assim, esse jejum durou bastante tempo, mas assim, ele estava correndo o risco de se tornar um tempo que já estava passando a hora. Então, a igreja católica, que era a grande representativa do cristianismo na Europa, a única representativa do cristianismo na Europa até então, ainda não tinha acontecido a reforma protestante, ela corria o risco de ruir pelas suas próprias bases, porque esse afastamento da natureza e, consequentemente, das relações entre homens e homens acabavam afastando os homens do próprio Deus. E aí o Herman Hesse, que é um cara um pouco mais crítico com relação à igreja católica, ele fala assim, olha, a igreja católica estava destruindo tudo, estava atacando flores, estava queimando todo mundo nas fogueiras, todo mundo era herege, não sei o que que tem, a igreja católica estava, o pau estava moendo lá na Europa e aí a igreja católica, blá, igreja católica. Essa é a visão louca do Herman Hesse. Já a visão do Chester de um católico, óbvio, diz que não, que todas essas coisas eram necessárias até que chega o São Francisco de Assis. O São Francisco de Assis, que sim, traz um novo fôlego à igreja católica, traz um novo fôlego ao cristianismo ao propor a reconciliação dos homens com a natureza, mas agora de uma forma cristã. Como assim reconciliação dos homens com a natureza? Primeiro, se você digitar aí no Google São Francisco de Assis, você vai perceber que todas as fotos que a gente tem dele são fotos que ele está com passarinhos, com bichinhos, e uma das lendas mais famosas associadas ao nome dele é uma lenda que ele fez uma pregação para as andorinhas. Tem outra lenda que ele estava tentando fazer uma pregação, as andorinhas estavam conversando, igual a manhã na chuva, e aí ele pediu silêncio para elas, elas fizeram silêncio, e elas só foram embora depois de conseguir a benção dele. Então ele tinha, de uma forma muito próxima, essa relação com a natureza. E essa relação era tão profunda, que como eu disse, a única coisa que chegou até nós foi um cântico onde ele faz uma espécie de ódio a Deus através da natureza. Então assim, foi a única coisa que ele deixou escrito, eu acho que a gente pode ler junto aqui, isso aqui é uma espécie de cantoria, mas eu não vou cantar não, eu vou poupar vocês dessa experiência traumática e eu vou só ler, tá? Então ele diz assim, É ele a imagem. E ele é belo e alegre e vigoroso e forte. Olha, quando ele estava no final da vida, imagine assim, que ele levou uma vida assética, muito dura, então ele não tinha acesso a nenhum bem material, assim, de forma alguma, ele consumia os restos dos restos da comida e tudo. Então foi uma vida muito dura, ele falece muito cedo, mais ou menos com 50 anos, ele começa a perder a visão no final da vida. E assim, no auge da evolução da medicina da época, recomendaram um tratamento para ele que seria queimar as próprias córneas com um brasão quente. E quando ele descobriu que ele precisaria fazer isso, ele faz exatamente, ele resgata exatamente esse pedido ao irmão fogo dele. Então é uma passagem forte, uma passagem bem bonita. Se louvado, meu Senhor, por meio de nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz frutos diversos com coloridas flores e ervas. Se louvado, meu Senhor, por meio dos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que suportarão a paz, pois em ti, Altíssimo, serão coroados. Se louvado, meu Senhor, por meio de nossa irmã, a morte corporal. Ai dos homens que morreram em percado mortal, felizes os que ela achar conformes a tua santíssima vontade, porque a tua morte não lhes fará mal. Louvai e bendizerão, meu Senhor, e dá-lhe graças, e serviu com grande humildade. Então é claro, é claro, através da leitura desse cântico, que de fato ele está propondo uma aproximação bem próxima ao paganismo. Então é por isso que muitos autores modernos, ao explorar a figura São Francisco de Assis, acabam tentando fazer um resgate do paganismo. E não esse resgate que o São Francisco faz de você conseguir enxergar na criação a mão do próprio Deus, do próprio Senhor. E foi exatamente assim que eu cheguei no São Francisco de Assis, porque eu acho que a maior parte de vocês não deve saber, mas eu sou especializada em meio ambiente, eu trabalho com meio ambiente há mais de 10 anos, e eu nunca tinha estudado, eu nunca tinha chegado perto de alguém que tivesse estudado os fundamentos filosóficos da relação do ser homem, do ser humano, do ser homem com a natureza. Tudo caía em uma vala de lugares comuns, de brigas políticas, e ninguém conseguia chegar ao fundo dessa questão. Então eu estou fazendo uma jornada pessoal, uma jornada própria com relação a essa investigação filosófica. Foi assim que eu cheguei, não só no próprio São Francisco de Assis, que coincidentemente havia sido mencionada lá no livro A Insustentável Deveza do Ser, pelo Milan Candera, mas também exatamente quando eu comecei a investigar, bom, da onde que vem essa nossa relação com a natureza? O nome dele foi o primeiro que apareceu, e foi assim que eu cheguei também na leitura desse livro maravilhoso que faz essa análise. E bom, o Sowell diz que essa proposta do São Francisco de Assis com relação ao meio ambiente é uma proposta revolucionária, sim, e é por isso que os modernos usam, porque tudo que é revolucionário pode ser corrompido em nome de certo tipo de ideal, mas não é lá tão revolucionária, porque, primeiro, a ordem dos franciscanos foi reconhecida pela igreja católica. Então, você tá falando de alguém que fez uma peregrinação até Roma, em uma época que peregrinar não era nada fácil, nada fácil. Essa pessoa fez uma peregrinação até Roma, e isso me lembra, antes da gente falar do evento dele com o Papa, que ele também peregrinou pra tentar convencer os islâmicos, através da palavra, a abandonarem a jihad deles. Então, olha o nível de força e de espírito. Ele volta, e ele não é morto pelos sarracinos, ele volta pra depois contar a história. Mas ele chega no padre, no Papa. Ele chega no Papa, em docência o terceiro, e pede pra que a sua ordem seja reconhecida, e a sua ordem foi reconhecida. Então, assim, estamos falando de alguém que, de fato, veio pra renovar, mas que não veio pra revolucionar nada de cima pra baixo, certo? Então, essa necessidade de entender o São Francisco como sendo um homem medieval, ainda que sendo um homem extraordinário, um homem maravilhoso, e aí, nesse sentido, a introdução do Hermann Hesse é muito bonita, porque, sim, o São Francisco era uma dessas pessoas que buscava algo além dele, buscava a verdade, olha só. Essas figuras exemplares tornaram-se inesquecíveis mestres e senhores de corações, graças apenas à vida que levaram, por orientarem toda a sua ação e a sua existência, de acordo com o único espírito superior, tal como o arquiteto ou artista erige uma catedral ou um palácio, não segundo seu capricho ou sua vontade vacilante, e sim de acordo com uma ideia clara e um plano vívido. Todos eram almas inflamadas e poderosas, consumidas por enorme sede de infinito e de eterno, que não se concediam descanso nem tranquilidade, enquanto não reconhecesse, para além dos costumes de seu tempo e de seus contemporâneos, uma lei eterna, segundo a qual, a partir de então, ajustariam seus atos e suas esperanças. Sim, o São Francisco buscava essa lei eterna, ele não estava contente com as sombras, para a gente fazer uma referência novamente a Platão, ele não estava preocupado com os reflexos daquele paganismo no mundo natural, ele estava buscando a fonte pura da criação e do Criador, ele buscava regressar ao princípio, ele buscava o que é eterno, a eternidade, e não muito raramente, essas pessoas que se distinguem na busca pela verdade, eram taxadas de loucas, e foi isso que aconteceu com São Francisco de Assis, coitado, porque assim, ele era filho de um comerciante, Pietro Bernadone, e um comerciante, lembrem-se, não estamos falando de um burguês ainda, estamos falando de alguém que tinha o ofício de comerciante, estamos falando de cidades medievais na Itália, que ainda mantinham aquela configuração feudal, então ele era um cara que tinha um destaque social, por ser um comerciante, mas não é nada na forma burguesa que nós imaginamos atualmente, e ele era filho desse Pietro, inicialmente, por ter essa condição um pouco mais favorável, ele pensa em se tornar um cavaleiro, em se destacar nas guerras e tudo, então ele se junta assim, na primeira comitiva, para a primeira guerra que ele encontrou, só que ele acaba ficando doente no meio do caminho, e quando ele volta, ele volta arrasado, porque ele saiu ali para buscar a glória, e ele volta doente, sabe, e ele fica completamente perdido, porque ele achava que o ideal dele era ser um cavaleiro, mas ele não percebia que ele estava fadado a seguir a verdadeira verdade, e não essas verdades mundanas, e durante o momento que ele está rezando ali na igrejinha local, na igrejinha de São Damião, ele escuta o chamado de Deus pedindo para que ele reforme aquela igreja, e para reformar aquela igreja, ele precisaria de dinheiro, ele acaba roubando do seu próprio pai, olha só, aqui existe um ruído entre o que realmente aconteceu, porque o Herman Hesse relata uma coisa completamente diferente, eu estou partindo da visão do Chester, então beleza, ele acaba roubando do seu pai, quando seu pai descobre, ele o prende dentro do porão da sua própria casa, naquele momento, é o primeiro momento de retiro do São Francisco com ele mesmo, então a gente só pode começar a imaginar o que se passou dentro da própria alma dele, ali naquele porão, nós nunca seremos capazes de fazer o salto que esse homem de fé faz, salvo se você for uma dessas pessoas maravilhosas que recebeu o chamado, e ele é levado para ser julgado frente a um bispo, por causa desse roubo, e é durante esse julgamento que ele abdica aos vínculos familiares, aos vínculos de comunidade que ele até então tinha, isso é muito grave, porque olha só, os vínculos comunais e os vínculos familiares eram as únicas coisas que o homem medieval tinha, não existia essa noção de individualidade da forma moderna, isso vai começar a existir a partir ali da renascença, então a partir do São Francisco basicamente, que antecipou a renascença, isso começa a existir, então quando você rompe com os vínculos sociais ali, é a mesma coisa de você, sei lá o que poderia corresponder a isso na humanidade, sofrer um cancelamento, não, estou brincando, óbvio que estou brincando, mas assim, é algo muito grave, ele abre mão disso tudo, e ele diz que a partir de hoje ele é filho de Deus, e é a partir daí que ele faz esse voto com relação à pobreza, e é a partir daí que ele começa a reunir em torno de si, pessoas que compartilham desse mesmo ideal, isso cresce, isso cresce a um ponto irreversível, e ele acaba também atraindo uma jovenzinha, que é a Santa Clara, a Santa Clara tinha só 17 anos de idade, ela é seduzida pelo chamado da pobreza, foge de casa, contra a vontade dos pais dela, que eram nobres, e acaba fundando a ordem feminina dos franciscanos, e isso causa uma comoção geral, porque nós estamos falando de uma pessoa que consegue resgatar a palavra original do evangelho, então a proposta do São Francisco era viver como os primeiros apóstolos, era viver como os apóstolos viveram, então por isso que ele abdicava de qualquer tipo de riqueza, de qualquer tipo de condecoração e tudo, e é por isso que eles viviam na mais extrema pobreza, ele vive e ele morre na mais extrema pobreza, e depois da sua morte, a sua ordem tem alguns choques muito graves, mas ela permanece até os dias de hoje, inclusive se você quiser se juntar a uma ordem franciscana, atualmente você consegue. A experiência mais bonita relacionada ao nome do São Francisco de Assis que eu achei, foi a experiência final, onde ele conta com, ele não, né, as pessoas relatam como que ele recebeu as suas chagas, ele se isola em uma montanha, esse isolamento clássico das setas, das pessoas que estão em comunhão com Deus, e durante esse isolamento ele tem um sonho, nesse sonho ele vê uma espécie de anjo, de anjo crucificado, tem várias pinturas que mostram essa situação, eu vou deixar algumas aqui na tela para vocês conseguirem ver, e depois que ele acorda desse sonho, ele está com as marcas da cruz nas mãos e dos pés, os seus seguidores mais próximos confirmam que ele de fato recebeu essas chagas, e nessa versão da biografia dele contada pelo Chesterton, isso aí é o começo do fim da sua própria morte, e as pessoas, os seus biógrafos fazem até algumas brincadeiras, porque assim, parece que ele é uma pessoa que buscou em vida algum tipo de martírio, então ele buscou de forma muito forte esse martírio cristão, inclusive indo ao encontro dos sarracenos, e ele nunca conseguiu, ele nunca conseguiu ser martirizado, mas esse sonho representa de certa forma essa, esse plano maior que Deus tinha para a vida dele, né, então assim, recomendadíssima a leitura das duas biografias, que são bem curtinhas assim, mas que te darão uma noção do quanto essa figura chega para a modernidade de forma controversa, recomendo bastante a leitura das biografias originais, feitas principalmente a biografia da Legenda Áurea, feita pelo Santo Boaventura, que é um dos primeiros relatos com relação à vida do São Francisco, e como vocês devem ter percebido, como esse é um projeto pessoal de investigação, é claro que ele voltará aqui, de forma recorrente, para os nossos vídeos, principalmente quando nós fomos conversar sobre a vida da Santa Clara, que eu procuro, eu acho que eu vou trazer a vida dela e a vida da Santa Joana d'Arc em breve, em breve elas estarão aqui no canal, inclusive se você quiser deixar recomendação de obras que trazem relatos, tanto da Joana d'Arc de forma moderna ou de forma conservadora da tradição católica, pode ficar à vontade, que em breve elas aparecerão por aqui, tá bom? É isso, um abraço e até o próximo vídeo.